Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bora para mais uma receitinha? Começa a minha receitinha colocando aqui 10 gramas de fermento biológico seco para hidratar e eu vou acrescentar aqui nesse fermento aqui, se você não tiver esse sachezinho, você pode colocar uma colher de sopa bem cheia. Eu vou colocar aqui um pouco dessa água aqui que já está morninha, aqui tem 300 ml de água morna e eu vou deixar meu fermento aqui hidratar, vou mexer ele um pouquinho e vou deixar ele reservado aqui do lado. Vou acrescentar também um pouquinho aqui de açúcar, é bem pouquinho mesmo, só mesmo para alimentar esse fermento e ele ficar bem hidratado. Essa forma de ativar o seu fermento, de hidratar ele, fazer com que ele comece a fermentar, é ótimo, principalmente para as pessoas que têm dificuldade com fermento, não sabem se está bom ou não. E aqui eu vou acrescentar aqui o meu recipiente, aqui eu vou fazer no mix, mas você pode utilizar o liquidificador. Eu vou acrescentar aqui uma xícara de mandioca cozida, que eu já mostrei lá no início do vídeo, e dois ovos, e eu vou colocar aqui esses ingredientes para bater, vou misturar todos os meus ingredientes aqui, exceto o sal, a manteiga e a farinha. Vou acrescentar aqui também 60 ml de óleo. Vou acrescentar aqui o açúcar, aqui eu tenho 5 colheres de sopa de açúcar. E o sal, eu não vou bater aqui agora, o sal eu vou reservar e vou colocar ele no momento que eu estiver colocando a farinha de trigo. E agora eu vou acrescentar aqui a minha água, aqui eu acrescento os 300 ml de água morna. E se você tem problema com lactose, não quer usar leite, é só você não acrescentar a manteiga, você aumenta a quantidade de óleo e não coloca a manteiga, tá? E aí você vai ter uma massa sem lactose, porque aqui não vai leite nessa massa, vai apenas a água morna mesmo. E agora é só bater bem esses ingredientes, até ficar bem batidinha, essa massa vai ficar bem fina. E agora eu vou colocar todos os meus ingredientes na máquina de fazer pão. Eu vou utilizar esse recipiente aqui, que é próprio da máquina de fazer pão, e eu vou fazer a minha massa nela. Mas você pode utilizar a batedeira, se você tiver uma batedeira planetária, com aquele gafo de tipo anzolzinho, pra fazer massa pesada. E olha só como meu fermento tá bem bonito, olha só, ele tá bem crescido, já tá bem ativado. E agora é só colocar todos os ingredientes aqui, restante. Eu vou colocar aqui nessa vasilha aqui, da máquina de pão, e vou levar na máquina pra bater. Que eu vou acrescentar, não vou acrescentar a farinha de trigo toda de uma vez, eu vou acrescentar aos poucos. Se você for fazer à mão também essa massinha, você acrescenta também dessa forma. Eu vou acrescentar aqui, ó, já coloquei três xícaras de farinha de trigo. Essa quarta xícara de farinha de trigo, eu vou reservar pra colocar lá quando já tiver na máquina, ó. E eu vou colocar aqui na máquina. Se você tiver uma máquina dessa aí na sua casa, é ótimo, é excelente, porque ela vai bater bem a sua massa. Se você não tiver, pode fazer a massa à mão, que vai dar certo também. E é exatamente neste momento que eu aproveito pra acrescentar aqui o sal, que eu havia reservado. Agora eu vou acrescentar aqui na minha farinha pra bater tudo junto. E aqui na máquina eu vou colocar aqui a opção número oito, que é pra massa. Vai só bater e deixar essa massa crescer, não vai assar. Essa opção deve demorar em média de uma hora e trinta minutos. Mas se a massa crescer antes, eu não vou esperar esse tempo todo. Vai depender aí da temperatura do seu ambiente, pode ser que a massa não demore isso tudo. E aqui enquanto a massa vai bater, neste momento eu aproveito pra ir acrescentando a farinha e eu vou auxiliar também aqui com a espátula pra agilizar um pouco esse processo pra que eu veja a textura da massa. Eu não vou só jogar os ingredientes aqui e deixar batendo sozinha, não. Eu vou acrescentando, você vai ver esse processo aí como será. Aos poucos eu vou acrescentando mais farinha até dar o ponto certinho. Eu mostro pra você a seguir qual é o ponto. Agora aqui eu vou acrescentar a quarta xícara de farinha de trigo. Olha só. Aqui eu vou colocar e vou auxiliar, continuar auxiliando aqui com a minha espátula. É importante você ter uma espátula dessa que vai auxiliando aqui porque esse processo vai ser um pouco mais rápido quando você auxilia aqui. Olha só como que a massa ainda tá. Ela tá bem mole, bem pegajosa ainda. E aqui então eu vou acrescentar mais farinha. Só que eu vou colocar aos poucos, como eu já disse. Vou colocar aqui mais ou menos a metade. Vou esperar misturar bem essa farinha aqui com a massa. Porque vai depender da textura da massa. Vai depender do tamanho dos seus ovos. Vai depender da qualidade da farinha. Pode ser que utilize um pouquinho mais. Pode ser que utilize um pouco menos, tá? E se você já assistiu o vídeo até aqui e está gostando da nossa receitinha, aproveite pra se inscrever no canal se ainda não for inscrita. Compartilhar o vídeo com suas amigas pra que elas também aprendam a fazer as nossas receitinhas. E deixe seu comentário aqui embaixo dizendo se você gostou da receita. E se gostou, deixe o joinha aqui que é muito importante para o nosso canal. Quando a massa já vai adquirir nessa consistência, vai se tornando uma bola e já limpou bem aqui as laterais da vasilha aqui, da batedeira, eu começo a testar, ver se essa massa já está boa. Então eu vou utilizando a própria espátula pra ir colocando nela e verificar. Como ela ainda estava grudenta, eu aproveitei pra colocar a manteiga e acrescentei também mais meia xícara de farinha de trigo. Porque ela estava bem pegajosa nesse momento que eu coloco a manteiga. E olha só o resultado, ó. Agora ela já não gruda mais na espátula. E quando fica desse jeito, tá ótimo. Esse é o ponto da massa. Agora a máquina vai fazer o processo dela normal. Vai continuar batendo aqui essa massa aqui. E eu vou deixar ela ir até o tempo. Olha só, falta 14 minutos pra vencer 1 hora e 30. E olha como a massa já cresceu bastante. Já tá no momento de eu modelar esses pães aqui. Nesse caso eu vou utilizar a metade da massa pra fazer enroladinha, a outra metade eu vou utilizar pra fazer o pão. Então agora eu vou pegar essa massa aqui, vou colocar aqui, vou retirar bem o ar dessa massa pra que eu comece a utilizar ela pra aquilo que for preciso. Eu vou dividir ela aqui, ó. E vou usar a metade pra fazer meus enroladinhos. E a outra metade eu vou usar pra fazer um pão. Mas eu vou mostrar no próximo vídeo. Porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Eu estou utilizando aqui um rolo pra abrir minha massa, mas essa massa é tão macia que dá pra você abrir até com a mão. Caso você não tenha um rolo aí à sua disposição, ou se você quiser abrir com uma garrafa, também dá pra você abrir. E aqui eu abri ela com uma espessura de mais ou menos meio centímetro. E eu vou utilizar aqui goiabada e mussarela pra poder rechear os meus enroladinhos. Mas aí você utiliza o recheio da forma que você achar melhor, só de queijo ou só de goiabada, aí é o seu gosto. E agora eu vou te mostrar como que eu faço pra enrolar eles. Ó, pega uma tira e eu vou enrolando aqui e apenas vou sobrepondo essa tira. Ela tem que ficar sobreposta um pedaço da massa em cima da outra pra que não haja vazamento. Se você deixar um espaço, vai haver vazamento. Quando você colocar o seu enroladinho lá pra assar, ele vai vazar tudo na forma. Então, é importante sobrepor sempre um pedacinho da massa. E aí eu vou enrolando até encerrar, fechar bem aqui a parte final, olha só. Aí a massinha que sobrou eu corto ali e vou utilizar ela pra fazer outro enroladinho. E agora eu vou deixar meu enroladinho aqui, eu vou mostrar pra você como eu fiz outro, ó. Só tô mostrando pra você. Caso aconteça com você igual aconteceu comigo, olha só que o queijo é menor do que o pedaço de goiabada, ou vice-versa, ou a goiabada for menor do que o queijo, é só você pegar um pedacinho, ó, e completar e continuar fazendo aqui enrolando. Ou fazer enroladinhos menores, bem pequenininhos. E agora eu vou colocar aqui meus enroladinhos aqui nessa forma que eu passei um pouquinho de óleo, polvilhei um pouco de farinha de trigo, e eu vou colocá-los enroladinho aqui, deixando uma distância de um dedo aproximadamente, entre um e outro, e vou deixar eles descansarem, até eles crescerem um pouquinho. Aqui eles já cresceram e eu já vou levá-los pra assar. E olha só o resultado, já levei pra assar e eles ficaram no forno até adquirir essa corzinha, tá bom? Esses aqui são só de queijo, e eu vou passar leite condensado nele e coco. Esses aqui são os enroladinhos de goiabada e queijo. Olha como que eles estão muito bonitos, e eu não vou passar nada sobre eles. Olha só o resultado do nosso enroladinho. Olha só, que delícia que tá, olha essa massa, pra você ver que maciez que tá. Essa massa tá muito fofinha, muito airada, ficou uma delícia esse enroladinho. Espero que você faça aí na sua casa e que você goste bastante. Olha o resultado desse enroladinho de queijo com goiabada. Esse é o meu e Julieta, fica uma delícia. E muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu lar, toda a sua família. Não deixe faltar o alimento na sua mesa. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho